99 Produções Diretamente Irmezim Furão Vivo numa vida desconhecida e é longa e resumida perdida como a própria fé De pé eu continuo sim senhor O movimento é contínuo só me vai trazendo dor Nem tudo o que é complicado é impossível Só deixo o meu recado caso seja compreensível Não sou sensível nem estrago nenhum rímel à minha mulher É reconhecível mas que ninguém me dá a colher Na corda bamba cortas as cordas da tua visão Paraste mas não notas no tempo que não para não Tempos que a vida cobra até o último instante O tempo que ainda sobra tornou-se num ciclo viciante Não deixo o objetivo relativo ao teu sonho Porque o ponto negativo do diabo é risonho A dança não se lembra se não tiveres vontade Até a tua própria sombra se esconde de toda a verdade A maldade festeja quando controla o pensamento Pois o poder da tua inveja será obra de enforcamento Tranquiliza o tecer porque o espírito já vazou Qual bateu permanecer foi o que o padre ditou o voo Todos somos humanos, humano é errar O erro de todos os humanos é deixar de acreditar O cansaço acumulado, sempre o mesmo dilema Fico farto, fartado, enjoado com o mesmo problema Não tive nenhum exemplo, tive eu que ia o criar Criei o meu próprio tempo no meu reino a cenar Não sou nenhum orgulho de entulho, já me trataram Desde puta em bolsapos que todos pisaram Respeito o que respeitam, é só boa educação Se não te aceito ou não aguento ou que a tua iluminação Pois forte o conteúdo, algo forte brilhou Se o cego fica muro, porquê que o surdo não falou? A vida segue em frente sem me deixar abalar Tudo o que o coração sente no cérebro faz recordar Se existe a confiança, a lembrança de ter um amigo Criança vive desgraça por falta de um abrigo Só vejo a crer fama, trauma da ansiedade Fazem-lhes a cama sem saber toda a verdade Tentam ser mestres de cerimógenos, mas solução em funerais Querem ter por faz, às zonas só dão despesas aos seus pais É só o snack a partir com o cenário Nas ruas mandam a sua tag, nas festas mandam Algum somário, estás mal habituado, questionado pelos teus Sempre deixaste abençoado em relação a Deus Faz um favor a ti, foca-te nos gotos, veixões És uma merda, dames e nasceres para envergonhar camões Não passas dos refrões, cortado em frações Faste atirado aos leões para acabar as ditas, irritações Sensações, quando fumas chamam Cabrão que pensa que é adulto, insulto é tratar-te como irmão Não é toda a água que lava a má linguagem Blindagem à prova de mágoa, arrasa qualquer percentagem Só bocas de lavagem, o cérebro faz paragem Porque nesta margem reagem sem pensar na mensagem Falar do que não se sabe, sabe e cheira a couro A mentira já não cabe na quinta onde cago ao touro Sou aquele que recolhes, come-o ao meio-dia O sol, tu não escolhes, merda ou sol derrete e tratas-a-sia O fú sem urão, é avá sem irão É pensamento sem razão, é batimento sem coração Seu cara de atrasado, pensas que me vais atrasar Te rojo e está parado, dedicado mesmo só a buscar Está solto a sonhar, vê lá o tamanho da queda Este mundo se girar, podes ainda vir a pedir moeda Acorda com razão da vida, queres levar-te Não percas a visão, podes ainda muito precisar Acordar e tudo ver, o mundo à tua maneira Asneira o teu querer, é ver tudo numa brincadeira Sente-se olhar para o lado e não ver a parceira Interceira, fugiu devido à situação financeira A bermula financeira Assegurso Assegurso Os What? Assegurso Obrigado.